O que é no banco parece prata A pita em meu peito diz que eu sou Daqueles que vão pra amar a vontade Rever a Nádia, eu vou No metro que leva o chapéu de páscoa Também sou de fibra igual o Brasil O samba é tudo que sei E o mono é o único rei que amei Sou a sétima prova E passo devagarinho Com o douro no coração Meu nome em letras de ouro É parte do tesouro De qualquer agremiação Digo e que eu manjo Também vou de banjo Fiz das avenidas Meu salão Um pital que espanjo E danço com meu anjo Eu sou Da velha guarda meu irmão O tempo no banco parece prata E a pita em meu peito diz que eu sou Daqueles que vão pra amar a Nádia Eu vou no metro que leva o chapéu de páscoa Também sou de fibra e de pau Brasil O samba é tudo que eu serei E o mono é o único rei que amei Eu sou a sétima prova Eu sou a sétima prova E nas avenidas Meu salão Fiz da pismã E danço com meu anjo Eu sou Da velha guarda meu irmão Fiz da pismã E danço com meu anjo Eu sou Da velha guarda meu irmão Eu sou da velha guarda, eu sou da velha guarda sim Eu sou da velha guarda mesmo